Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto, e a nossa aula é de Geografia. Bom, nós vamos iniciar a nossa aula com a correção da atividade das páginas 15 e 16 do livro de Geografia. Vamos lá? Questão 1. Sublinhe as frases que caracterizam a paisagem urbana. Letra A. No sítio plantamos muitas laranjeiras. Essa frase caracteriza a paisagem urbana? A paisagem da cidade? Não, né? Caracteriza a paisagem do campo. No sítio plantamos muitas laranjeiras. Plantação, sítio, são características da paisagem do campo. Então, não sublinha essa frase. Letra B. O trânsito está parado. Essa frase caracteriza a paisagem urbana? Sim, né? Trânsito é uma característica da paisagem urbana, da paisagem da cidade. Então, sublinha a letra B. A frase da letra B. O trânsito está parado. Letra C. Os edifícios estão cada vez mais altos. Essa frase caracteriza a paisagem urbana? Sim, né? Edifícios, prédios, são características da paisagem da cidade, paisagem urbana. Então, sublinha a letra C também. Letra D. Precisamos alimentar os porcos e as galinhas. Essa frase caracteriza a paisagem urbana? Não, né? Lembram? A criação de animais é característica da paisagem do campo. Então, não sublinha a frase da letra D. Letra E. O carro passou pelo viaduto. Essa frase caracteriza a paisagem urbana? Sim, né? Carros, viaduto, são características da paisagem da cidade, da paisagem urbana. Então, sublinha a frase da letra E. Questão 2. Desenhe, abaixo de cada frase, o símbolo correspondente a cada paisagem. Então, temos aí o símbolo de uma árvore, para representar a paisagem rural, e o símbolo de uma casa, para representar a paisagem urbana. Letra A. João tirou o leite da vaca. Essa frase representa uma paisagem rural ou paisagem urbana? João tirou o leite da vaca. Então, sabemos que a criação de animais faz parte da paisagem do campo, não é isso? Da paisagem rural. Então, na letra A, vamos desenhar o símbolo da árvore, certo? Letra B. O gado passeia no pasto. A frase, o gado passeia no pasto, representa que paisagem? A paisagem do campo ou da cidade? Novamente, estamos falando de animais, não é isso? O gado passeia no pasto. Então, animais são características da paisagem rural, da paisagem do campo. Então, vamos desenhar novamente uma árvore, não é isso? Símbolo da paisagem rural. Letra C. As avenidas são asfaltadas. A frase, as avenidas são asfaltadas, corresponde a que paisagem? Rural ou urbana? Estamos falando de ruas, não é isso? Ruas, avenidas, asfaltos. Então, avenidas caracteriza uma paisagem urbana, uma paisagem da cidade. Então, o símbolo que vamos desenhar é a casa, certo? Letra D. Senhor Mário usou o trator para preparar a terra. A frase, Senhor Mário usou o trator para preparar a terra, corresponde a que paisagem? Urbana ou rural? Então, estamos falando aqui da agricultura, não é isso? Lembram que a tia falou? Que o agricultor prepara a terra para depois plantar? Então, a agricultura, o plantio, é uma característica, uma atividade exercida no campo. Então, estamos falando de uma paisagem rural. Vamos desenhar novamente a árvore, certo? Bom, estamos falando aqui de edifícios, de prédios, não é isso? Que são características da paisagem urbana, da paisagem da cidade. É na cidade que encontramos edifícios e prédios. Então, vamos desenhar o símbolo da paisagem urbana, que é a casa, certo? Letra F. Ontem, o trânsito estava muito lento. Estamos falando na letra F de trânsito. E trânsito nós encontramos na paisagem urbana, não é isso? Nós só encontramos trânsito na cidade. Então, o símbolo que vai ser desenhado na letra F é o símbolo da paisagem urbana, a casa. Certo, crianças? Questão 3. Encontre no diagrama as atividades realizadas no campo. Lembram que a tia falou das atividades que são realizadas no campo? A criação de animais e o preparo da terra, o plantio. Qual o nome dessas atividades? Vamos procurar? Então, a primeira atividade nós já encontramos. A agricultura. Que é a atividade onde o agricultor cultiva a terra, prepara a terra para o plantio, certo? E encontramos também pecuária, a palavrinha pecuária, que é a criação de animais, certo? Questão 4. Ajude Paulinho a descobrir o caminho da escola passando pelos elementos que formam a paisagem rural. Paisagem do campo. Então, vamos ajudar Paulinho, crianças? Bom, nesse primeiro caminho, nós podemos ver que começa com edifício. E edifícios não são características da paisagem rural, não é isso? Edifícios fazem parte da paisagem urbana. Então, esse caminho está descartado. Não vamos levar Paulinho por ele, certo? Nesse outro caminho aqui, começamos com a palavra trânsito. E trânsito não é uma característica da paisagem rural, não é isso? Trânsito é uma característica da paisagem urbana, da paisagem da cidade. Então, Paulinho também não pode ir por esse caminho, certo? Já nesse caminho aqui, começamos com a palavra horta. E horta é uma característica da paisagem rural, não é isso? É uma plantação. Então, podemos começar por aí. Vamos levar Paulinho por esse caminho. Mais na frente, temos a palavra rio. Rio é um elemento natural, não é isso? É uma característica da paisagem rural, da paisagem do campo. Então, continuamos o caminho. A próxima palavra é trator. Trator é utilizado no campo para o preparo da terra para o plantio, não é isso? Então, faz parte da paisagem rural. Continuamos o nosso caminho. Então, chegamos à escola. Conseguimos levar Paulinho até a escola, passando somente pelos elementos que formam a paisagem rural, certo? Bom, crianças, então nós já sabemos o que são paisagens do campo, paisagens da cidade, paisagens naturais e paisagens modificadas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos que compõem essas paisagens. Os elementos podem ser naturais e culturais. Mas, o que são elementos naturais? Para entendermos melhor, vamos observar essas duas palavrinhas. Natural e natureza. Tudo que é elemento natural faz parte da natureza. E tudo que é elemento da natureza é um elemento natural. Então, os elementos naturais são aqueles que fazem parte da natureza. Eles não foram construídos pelo homem. Não foi o homem que construiu. Eles já estavam lá na natureza. Tudo que faz parte da natureza são elementos naturais. Mas, com o tempo, o ser humano foi construindo e modificando as paisagens naturais, colocando nelas os elementos culturais. Por exemplo, construíram prédios, carros. E aí, o que aconteceu? Essa paisagem deixou de ser uma paisagem natural e se tornou uma paisagem modificada. Porque nela, além dos elementos naturais, os elementos da natureza, passou a ter elementos culturais, que são aqueles elementos construídos pelas pessoas. Deu para entender, crianças? Então, essa paisagem, ela era uma paisagem natural e passou a ser uma paisagem modificada, porque nela foram incluídos elementos culturais, que são os elementos construídos pelas pessoas. Bom, já sabemos, então, o que são elementos naturais e culturais, certo? Esses elementos, eles variam de acordo com a região, de acordo com o lugar. Na nossa casa, por exemplo, nós podemos observar diversos elementos naturais e culturais. Na casa da tia, por exemplo, tinha uma árvore no quintal. E essa árvore era um elemento natural. Com o tempo, nós precisamos retirá-la. E aí, a casa deixou de ter esse elemento natural. Entenderam? Por exemplo, tem casas que têm piscina. A piscina é um elemento cultural, porque ela foi construída pelo homem, pelo ser humano, ok? Esses elementos naturais e culturais também são possíveis de ver na escola. Na nossa escola, por exemplo, nós podemos observar o pátio, as salas. São elementos culturais, que são construídos pelo homem, pelo ser humano. Temos também o jardim, não é isso? Com várias plantinhas e flores, que representam os elementos naturais. E no caminho da nossa casa até a escola, a gente também consegue observar diversos elementos. Uma árvore na rua é um elemento natural. A rua, os carros, as casas, são elementos culturais. Então, seja onde for, em casa, na rua, no shopping, na escola, nós conseguimos observar diversos elementos naturais e culturais. Bom, crianças, então, agora, quero que vocês realizem a atividade das páginas 18, 20 e 22 do livro de geografia, relacionada aos elementos naturais e culturais. Questão 1, página 18. Circule com a cor azul os elementos naturais e com a cor vermelha os elementos culturais da paisagem a seguir. Então, vocês vão observar essa imagem e circular de azul os elementos da natureza e, de vermelho, os elementos culturais criados pelo ser humano, pelo homem. Questão 1, página 20. Relacione os elementos culturais que correspondem aos ambientes de cada casa apresentada. O primeiro elemento que estamos vendo aí são madeiras, certo? Então, a madeira é um elemento que corresponde ao ambiente de que casa dessas que estão sendo representadas aí? Será que corresponde ao edifício? Ou corresponde à oca? Será que corresponde à casa de palafita? Ou à casa do campo? Então, vocês vão observar esses elementos e vão ligar cada um deles à casa que eles correspondem, certo? Página 22, questão 1. Identifique os elementos naturais e os culturais das paisagens que a criança encontra até chegar à escola. Então, observem a criança e o trajeto que ela percorre até chegar na escola. E vão observar quais são os elementos naturais que a criança encontra no caminho. Para os elementos naturais, vocês vão marcar um X em cada um deles que a criança encontrar. E vão marcar com uma bolinha cada elemento cultural que a criança encontrar no caminho até a escola, certo? Página 22, questão 2. Escreva dois elementos naturais e dois elementos culturais que você encontra no seu percurso até a escola. E então, crianças, quais são os elementos naturais e culturais que vocês encontram no caminho até a escola? Vocês vão escrever dois de cada um. Dois elementos naturais e dois elementos culturais. O que vocês encontram? Árvores, carros, ruas. Escrevam, certo? Bons estudos e até a próxima aula!